Salve, salve galera, Victor Gameplay trazendo mais um vídeo aí pro canal de Subway Dessa vez aqui um vídeo desbloqueando o Spike Tô aqui no evento de quarta-feira, que é aquele evento que volta o personagem pra comprar com dinheiro real E olha, o Easy tá bem caro hein galera, bem caro mesmo aí ó, tá 10 reais Muito caro pro personagem que não muda nada na gameplay Vou desbloquear aqui o Spike, só falta uma guitarra Vamos lá, vou comprar aqui as Mr. Box Opa, já veio de primeira Então tá aí o Spike desbloqueado aí, no meu J3 Tá beleza, vamos escolher aquele, selecionar aquele pra dar uma jogada aí Aí depois só vai faltar desbloquear aí o Tenny Pra eu tentar ganhar o Mega Jackpot Nas terças-feiras Vou tentar desbloquear aí o Tenny no... No final de semana Ainda falta 400 e poucos discos aí Bastante Mas vou tentar desbloquear aí no final de semana Também galera, além desse vídeo de hoje aí que eu vou postar Vou trazer um vídeo aí, um top 5 personagens meninos do Subway Na minha opinião E... Será que você... O que vocês acham? Será que o Spike tá ou não nesse top 5 hein galera? Ainda vou gravar o vídeo aqui Vou postar acho que só de noite Já que esse aqui eu vou... Vou postar de tardinha aí Lá por mais 6 horas Já que agora são 4 praticamente São... Faltou 20 minutos para as 4 Então vou postar lá por mais 6 horas E o top 5 meninos Bem de noite mesmo Eu vou postar lá por mais 10, 11 horas E o top 5 minutos para as 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 5 minutos Ah, lembrando também galera Que amanhã vai Vai vir a segunda caçada semanal aí Que são 10 chaves Pra quem tá com progresso iniciante aqui Igual eu nesse Nesse celular aqui Vai ajudar bastante as 10 chaves Eu já tô com quase 100 aí Pra comprar o poder de velocidade da Monster Então vai ser uma baita de uma ajuda Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Vamos bater aqui com o Spike Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like, compartilhe Valeu, fui e até o próximo vídeo galera